Aqui quem vos fala é a apresentadora mais gostosa Acende esse fogo pelo ar Programa em cima BNB TV apresenta Best Friend O importante hoje não é competir, é ganhar Fala mais alto, covarde! Fala mais alto! É tudo pra tudo de bom! Gente, o time dos pobres Pensa sua doação? Pois bem, o menos importante telespectador é o valor 8 milhões de dólares! Como construir uma casa em menos de um ano? Amanhã mesmo não haverá mais nenhum pivete em seu bar Dois caminhões de areia Dois caminhões! Está começando mais um programa de fé, amor e café Pré-aquecido Eu gostaria de agradecer a participação Esse programa está mudando o coração das pessoas Aleluia, irmãos! O que é isso, velho? Me like! Continue ligando e contribuindo Nossa, é isso, velho? O que é isso, velho? Que arértine öz